Vamos iniciar as sessões temáticas desta ação de formação sobre inventário, como sabem, que inaugura precisamente com a temática da pintura e da iconografia e depois seguir-se a toda uma série de outras sessões com módulos associados às diversas matérias do inventário de património móvel, fundamentalmente, depois também integrado e outras áreas. Temos hoje connosco o Dr. Nuno Saldanha e o Dr. Marco Daniel Duarte, que precisamente aceitaram o nosso convite e aos quais desde já agradeço, para connosco partilharem aquilo que tem sido, no final de contas, também um pouco das suas experiências nestas matérias. O Dr. Nuno Saldanha exerce a sua atividade fundamentalmente como docente, como investigador, como historiador da arte, nesta área da pintura e vai precisamente, tendo por base aquilo que é o vosso trabalho na área do inventário, alertar para toda uma série de situações relevantes dentro destas matérias ligadas ao inventário e catalogação de obras de pintura nas suas múltiplas variantes. Muito obrigada. Então, muito bom dia. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer naturalmente ao Secretariado Nacional dos Meios Culturais da Igreja o convite que me foi formulado para estar aqui presente. E naturalmente também queria cumprimentar e agradecer a vossa presença, não só aqueles que aqui estão, mas também aqueles que nos acompanham online dos Açores. E, portanto, hoje vamos fundamentalmente falar sobre pintura, que é naturalmente, como naturalmente já devem ter percebido, é efetivamente uma das partes mais ricas daquilo que decoram ou aquilo que é o nosso património, independentemente das épocas. Vamos, portanto, tratar da pintura como objeto, vamos falar de algumas questões que são importantes para a constituição do inventário, como sejam as técnicas, sejam os materiais e também naturalmente as tipologias e a questão está mais relacionada com a identificação. Portanto, nesta primeira parte iremos falar fundamentalmente sobre técnicas e materiais e depois do intervalo iremos falar sobre as tipologias e a identificação. Ora bem, portanto, o tipo de objeto que iremos tratar é fundamentalmente o caso da pintura. Portanto, naturalmente que existem alguns elementos que são comuns a qualquer tipo de objeto, nomeadamente quando tratamos de inventar um objeto, uma da questão fundamental é naturalmente a questão das medidas, mas isso naturalmente é qualquer coisa que toda a gente deverá saber fazer e, portanto, nós vamos conversar naturalmente sobre esse aspecto, embora, claro, tendo em conta que quando nós tratamos de medidas de um objeto, no caso da pintura, é um pouco mais fácil dado que se trata de um objeto que é bidimensional e, portanto, não cria, efetivamente, tantos problemas como o caso de uma escultura, por exemplo, mas também teremos, naturalmente, de ter sempre em conta, quando fazemos essa medição, de ter em conta aquilo que é efetivamente o objeto e aquilo que é externo ao objeto, nomeadamente a questões da moldura ou, então, questões de suportes que não fazem parte, naturalmente, do próprio objeto. Outro aspecto, que também virá a ser tratado numa outra sessão, é a questão, naturalmente, do estado de conservação desse mesmo objeto. Portanto, é sempre importante nós identificarmos esse estado de conservação, porque, naturalmente, vai poder dar-nos algumas informações para depois, no futuro, intervenções que possam vir a ser feitas e sabermos como é que o objeto se encontrava em uma determinada época. Ora bem, mas aquilo que é realmente fundamental aqui é, para já, a questão do suporte. Ora bem, a pintura é, efetivamente, uma arte que, praticamente, não exclui qualquer tipo de suporte. Portanto, efetivamente, aliás, hoje em dia, e a partir, sobretudo, do século XIX, início do século XX, efetivamente, vocês podem encontrar uma variedade que é quase infinita de suportes possíveis para a pintura. Agora, aqueles que são, efetivamente, os mais comuns, os mais habituais, são, naturalmente, o papel ou o pergaminho. As madeiras, diferentes tipos de madeiras, e hoje em dia, também, já se encontram outros tipos de suportes que são aproximados da madeira, como contraplocados, aparites, etc. Mas, naturalmente, anteriormente ao século XX, isso não sucede. A tela, naturalmente, também, pode ser, a tela pode ser produzida, também, de diferentes materiais, portanto, geralmente, é feita de linho ou de algodão. Vários metais, fundamentalmente, o cobre, que, aliás, se encontra com alguma frequência, sobretudo, na pintura do norte da Europa, mas também na Itália. O vidro, o cartão, o marfim e outros, os mais diversos, precisamente, como referia há pouco, a partir do século XX. Ora bem, relativamente ao médium e à técnica, fundamentalmente, o médium é, digamos, aquilo que nós, em pintura, podemos considerar como sendo o aglutinante. Portanto, existe um determinado pigmento, e depois esse pigmento é misturado com esse aglutinante, e é isso que nos dá, de facto, aquilo que o médium, e que, naturalmente, implica que diferentes medidas acabam, por vezes, a requerer técnicas diferentes. Portanto, aquilo que nós iremos, aqui, tratar fundamentalmente, serão a questão do fresco, a têmpera, a encáustica, o óleo, o acrílico, a aguarela ou o guache, o pastel, que, como sabem, existe nas duas versões, portanto, o pastel seco ou o pastel óleo, e o lápis de couro, o lápis de cera, e também outros, portanto, também, como referi há pouco, a partir do século XX, também é muito frequente nós não encontrarmos um objeto de pintura que seja constituído apenas por um médium, e, por vezes, encontramos com muita frequência a mistura daquilo que, geralmente, se dizia como técnica mista, portanto, em que nós temos, efetivamente, mais do que uma técnica óleo e um médium presente numa mesma obra. Relativamente às tipologias, portanto, que nós iremos, fundamentalmente, tratar mais depois do intervalo, portanto, são, fundamentalmente, o título moral, o pídeo de tetos, numa subcategoria que podemos designar através daquilo que os franceses costumam chamar de trompelei, e a pintura retabular, ou retábulo, pintura de cavalete, ou também pintura de altar, a miniatura. Portanto, este, digamos, que em termos mais gerais, é, fundamentalmente, o tipo de objetos, de médiums e de suportos, ou de técnicas, que nós, habitualmente, nos podemos confrontar quando fazemos um inventário de uma coleção, nomeadamente, neste caso, de uma coleção de arte religiosa. Ora bem, efetivamente, hoje, vamos começar pelo fresco. Embora não seja, efetivamente, uma das artes que nós precisamos encontrar com alguma frequência naquilo que é o nosso património religioso, mas, de facto, ele também existe. Ora bem, o fresco é uma técnica que nós sabemos que já existe desde a Antiguidade, portanto, já, pelo menos, na civilização grega e na civilização romana, ele já era utilizado, depois teve algum período em que entrou um pouco em decadência, mas depois voltamos a encontrá-lo na Europa a partir do Renascimento, portanto, fundamentalmente, a partir do século XV. O fresco é uma arte que é bastante complexa, portanto, requer muito trabalho, um trabalho que está, muitas vezes, para além do trabalho do próprio artista, dado que também implica alguns conhecimentos de própria construção, portanto, ou seja, o fresco implica, estamos a falar, naturalmente, do fresco que é executado numa parede, e, portanto, é uma técnica muito complexa, porque requer, naturalmente, uma grande rapidez da parte do próprio artista. Aliás, o fresco designa, precisamente, uma arte que é feita a fresco, portanto, ou seja, em que a pintura é aplicada numa parede quando o reboco ainda está úmido, portanto, aliás, a vantagem do fresco é exatamente essa. É uma arte que tem uma grande resistência, porquê? Porque, como o pigmento é impregnado na parede quando ainda está úmida, quando ela seca, portanto, o pigmento fica dentro da parede, ou, aliás, se quiserem, dentro da própria argamassa, portanto, é isto que, exatamente, provoca uma grande resistência, e, por isso, nós hoje conhecemos, efetivamente, frescos têm milhares de anos, portanto, efetivamente, se não houver problemas com a própria parede, ou o sítio onde está, naturalmente, o edifício, portanto, é uma arte bastante resistente, precisamente, por causa desta técnica do pigmento ficar impregnado dentro da própria parede. Ora bem, o fresco é constituído, portanto, por várias fases, portanto, começa, naturalmente, por se preparar a própria parede, portanto, naturalmente, a parede costuma ser aplicada e a limpa, precisamente, para que não haja qualquer materiais que, depois, por baixo da argamassa, comecem a interferir no próprio estado de conservação. Depois, é aplicada uma primeira camassa, uma primeira camada, portanto, que é feita de uma argamassa constituída por, geralmente, três medidas de areia com uma medida de cal, portanto, óxido de cálcio, naturalmente, e, que, geralmente, se designa como trusilar, portanto, que é aquela parte que nós vemos ali, é vermelho. Depois, leva uma segunda camada, chamada o arriciato, portanto, que é constituída por duas medidas de areia com uma medida de cal, portanto, onde, de facto, aqui, portanto, nós, à medida que vamos fazendo várias camadas, portanto, a parte da cal começa a ter mais peso e a parte da areia é menos peso. E, por fim, aquela que é a terceira camada, que é a mais importante, que é o intonaco, que é constituído, portanto, por quantidades idênticas, tanto de areia como de cal. E, por fim, é exatamente nessa parte que depois nós executamos a própria pintura. Aqui podemos ver um esquema, mais ou menos, da preparação de uma parede. Claro que isto leva, atualmente, vários dias, portanto, começamos, precisamente, pela, nas duas imagens em si, pelo que é a preparação da própria parede, portanto, que é picada e lavada de qualquer tipo de partículas. Depois, passamos para a aplicação do trossilar, portanto, que é, também, a camada mais espessa, portanto, tem, essencialmente, 12 mm de espessura. Depois, a aplicação do arriciato, portanto, tem, geralmente, metade da espessura mais limpa. Por fim, temos o desenho sobre a argamassa, portanto, geralmente, feito a sinópia, portanto, que é esta parte que corresponde aqui, e ali, também em cima. Depois, começamos a usar uma pintura muito diluída sobre a própria argamassa, pintura dos contornos sobre o desenho, dá-se depois os toques de luz e, por fim, os tons mais escuros e as sombras. Ora bem, estas três partes finais, portanto, a pintura dos contornos até a execução final, também não é uma coisa que se faça muito rapidamente, portanto, tal como iremos ver, é uma coisa feita por várias faces. Ora bem, embora, efetivamente, como eu tenho já referido há pouco, a técnica de freio que fosse conhecida desde a antiguidade, portanto, é, efetivamente, a partir do, do Renascimento, não é? Que ela, digamos, que regressa à Europa e que acabará, depois, por ter um desenvolvimento particular durante o Renascimento, entre os quais aquele que é, obviamente, o artista mais conhecido é o Tiotto. Vamos ver apenas aqui algum exemplo, portanto, esta é uma das obras mais conhecidas de Tiotto, a famosa Capela Scrovegni, aliás, Capela Arena em Pado, mas conhecida como Capela Scrovegni, precisamente por ter sido encomendada por o Enrico Scrovegni. É, é fato, uma obra majestosa, uma obra, de facto, riquíssima, portanto, em que, efetivamente, todo o interior da Capela está decorado fresco, portanto, aliás, na abóbada da cobertura, como depois nas partes laterais. Portanto, nós temos aqui uma imagem da porta aposta para o altar e agora ao contrário, portanto, do altar para a porta onde tem, de facto, aquela composição magnífica que é o juízo final que ocupa toda a período aposta à período do altar. Aqui podemos ver exatamente aquilo que é um esquema, portanto, são mais de 50 obras que estão aqui realizadas, portanto, quer em pequenos registros horizontais, portanto, com cenas do Novo Testamento. E vamos pegar apenas aqui num pequeno exemplo que representa precisamente a natividade. Ora bem, este pequeno quadro, portanto, com este episódio do Novo Testamento foi realizado em nove dias. Aliás, toda esta obra que nós vimos há pouco teve, sensivelmente, uma duração de nove anos a executar e esta pequena obra, portanto, levou nove dias. Portanto, aquilo que geralmente signava como hoje giornati, portanto, ou seja, a giornata, portanto, quer dizer exatamente aquilo que o artista conseguia executar por dia. Portanto, naturalmente a pintura fresca não se pode realizar, ou seja, colocar o estuco na parede inteira, portanto, só se vai colocar o estuco, ou pelo menos a parte final do estuco, naquilo que se vai pintar durante este dia. Porque, para manter exatamente a parede úmida, claro que aquilo que o artista consegue fazer por dia depende, naturalmente, da complexidade da obra que está a executar, depende também naturalmente da estação do ano, portanto, naturalmente, se trabalharmos no inverno temos mais tempo porque a umidade permite, efetivamente, que a parede se mantenha úmida durante mais tempo e, claro, depende também da zona geográfica onde nós estamos, portanto, naturalmente, se estivermos a trabalhar no sul da Europa será muito diferente do que é o norte da Europa, naturalmente, depende também da zona geográfica e do grau de umidade, não é? e para além da estação do ano, permite, efetivamente, que aquilo que nós podemos fazer por dia não é necessariamente o mesmo consoante a zona geográfica do globo e também consoante a estação do ano. Portanto, neste caso, houve um trabalho de nove dias e, como iremos ver, estas jornata dependem também da própria complexidade do trabalho em si, ou seja, não se divide uma obra em nove quadradinhos iguais e, portanto, cada dia vou fazer um dos quadradinhos, não. Não é como uma transposição de um desenho para uma parede. Portanto, no primeiro dia foi aplicado o arriciato, no segundo dia, portanto, fez a tal sinópia, portanto, um pequeno desenho a pincel com tinta ocre para exatamente o artista se orientar quer naquilo que virá ser a composição final, como também a calcular as várias jornate. E, portanto, aplicou-se, então, o intonaco. O intonaco vai-se aplicando consoante o trabalho que se vai fazer nesse dia. Portanto, como podem ver, no primeiro dia apenas foi executada aquela parte do canto superior esquerdo relativamente àqueles dois anjos. no segundo dia, portanto, foi feita a parte do canto superior direito, portanto, relativamente ao céu. O céu, tendo esta indicação aqui, portanto, sabemos que o céu foi feito a seco ou fresco, portanto, ou seja, aquilo que também realmente se designou como falso fresco. Portanto, efetivamente, por vezes, nós temos estas duas técnicas conjuntas, quer do fresco verdadeiro como do fresco falso. O que é que é um fresco falso? É aquele que, efetivamente, é pintado já depois da regamaça estar seca. Portanto, é a designação de seco ou fresco. Isto não é uma questão de incapacidade do próprio executante ou do próprio artista, mas tem a ver, fundamentalmente, com o tipo de pigmento que é utilizado. portanto, efetivamente, os azuis eram, pelo menos, neste caso concreto, eram usados através do lápis de azul. Portanto, o lápis de azul não dá para ser usado a fresco, portanto, tem que ser aplicado posteriormente. E, aliás, como podem ver, o resultado é evidente, portanto, daquilo que, quando o fresco não é um fresco verdadeiro, que o pigmento tende a cair com o tempo. Portanto, aliás, como podem reparar, todas as zonas azuis, portanto, foi feito exatamente esta realização com o pigmento de lápis de azul. Portanto, toda ela está já em um estado de conservação muito deficiente, portanto, porque o pigmento começa a cair. No terceiro dia, foi feito o estábulo, portanto, reparem que é uma zona também maior. No quarto dia, portanto, reparem que a cabeça da Virgem foi feita num único dia, portanto, ou seja, uma das partes mais importantes geralmente levam mais tempo, porque também é uma questão de execução, portanto, mais aprimorada. No quinto dia, foi então pintado todo o corpo da Virgem e do Menino Jesus e mais uma vez o manto foi usado a técnica do seco fresco e, portanto, também o pigmento ter já praticamente desaparecido como podem reparar. No sexto dia, portanto, temos que foi executado o rioboi, portanto, que naturalmente não trouxe grandes dificuldades. No sétimo dia, a figura de São José em primeiro plano, portanto, aliás, aqui não é o manto azul que foi feito nesse ecofresco que está errado, foi assim, a túnica, porque São José não tem o manto azul, mas sim, da cor que lá está, da amarela à laranja. E, por fim, no oitavo e no nono dia foi feito o canto inferior direito dos pastores e do Rebem. A técnica da pintura ao fresco é uma técnica que não permite grandes... não permite velaturas, ou seja, a pintura fresca é uma pintura que é feita por justa posição de cores e não sobreposição. Portanto, como podem reparar, o manto de um dos pastores é feito através de uma gradação de cores tanto mais claras ou mais escuras através de traços justapostos. Não há sobreposição de cores porque aqui, de facto, as cores não se podem misturar na superfície. Portanto, têm de ser misturadas previamente. assim como também no Rebem. Portanto, reparem mais a vez, podemos reparar aqui com grande clareza esta justa posição das despinceladas justapostas em ondas que são aplicadas com o pincel. Ora bem, outra das técnicas que nós também encontramos com muita frequência no restecimento, aliás, técnica já usada também durante a Idade Média é a têmpera. Portanto, a têmpera, como sabem, é uma espécie de guacho, portanto, os pigmentos são feitos em pó e, geralmente, são aglutinados com a gema dovo. E, claro, muitas vezes juntam também algumas lacas ou alguns genisses. Um dos pintores mais conhecidos também do final da Idade Média inicialmente foi o Duccio de Bonizanha em que ainda utiliza com alguma frequência ao contrário do que está a acontecer ou do que aconteceu com a obra do Duccio que é a utilização da folha de ouro. Este é um dos retalhos mais conhecidos do Duccio de Nossa Senhora Comunino aliada por São Domingos de Sandália em que é exatamente a técnica da tempra de ovo sobre a madeira. Portanto, neste caso não se trata de uma parede trata-se de um suporte móvel neste caso a madeira portanto, geralmente estes suportes em madeira eram executados por carpinteiros e não pelo próprio artista sobretudo quando se trata de volantes como é o caso portanto, a madeira é cobertura coberta não por aquelas três camadas de gesso como nós vimos para o caso da pintura fresca portanto, aqui neste caso foram usadas oito camadas de gesso mas podem ser mais ou podem ser menos portanto, isto depois depende um pouco daquilo que é a técnica do próprio artista. Depois do gesso alisado é feito o desenho portanto, às vezes é transposto de um desenho prévio portanto, em que o artista de facto faz um desenho sobre papel e depois o desenho é transposto para o suporte em que os contornos são gravados com ponta metálica. Depois temos a fase do douramento portanto, que é todo o fundo do retábulo portanto, já muito desse douramento é usado o chamado bolarmênio com a gema de ovo e depois a folha de ouro é aplicada e é brunida passa-se então para a pintura das roupagens e também para a base das carnações portanto, reparem que nesta época é muito habitual a base das carnações ser feita a verde portanto, daí que muitas vezes às vezes nós temos as pinturas e as figuras são todas muito verdes e não percebemos porque é que eles pintavam as carnes verdes porque entretanto o pigmento foi caindo e portanto devesse apenas aquilo que era a base verde das figuras é feita então depois a pintura das carnações os detalhes feitos também a negro ou a sinópia e depois são ligadas também algumas tirinhas de ouro muito fininhas sobre as roupagens para dar a decoração como aliás podem ver aqui com esta imagem de pormenor reparem que a folha de ouro lá atrás entretanto é feita alguma decoração feita com um compasso e com uma punção portanto a folha de ouro cria-se alguns relevos à volta para criar exatamente a orelha da Nossa Senhora e portanto reparem também temos aqui os tais fiozinhos de ouro que são aplicados por cima da pintura para dar esta esta decoração as asas dos anjos portanto reparem também foram pintadas com tita opaca e ao contrário de que muitas vezes alguns artistas contemporâneos fundamentalmente terem digamos inventado a técnica chamada carratagem mas a carratagem já existe aqui portanto reparem que os pormenores das asas dos anjos são dados precisamente raspando a tinta das asas para dar os brilhos através da folha de ouro que está por baixo da própria pintura então aqui devemos mais alguns exemplos portanto da aplicação dos filetes de ouro sobre as roupagens para dar a decoração agora para além para além do fresco e da tempera também outra técnica outra médium que é usada também com alguma frequência é a encaustica encaustica é uma técnica que também nós pelo menos podemos retroceder até à arte do antigo Egito portanto é uma arte que tem efetivamente vários milhares de anos mas depois que se tornou fundamentalmente conhecida e extremamente popular depois no mundo antigo tanto no mundo grego como no mundo romano encaustica é uma técnica também que apresenta uma resistência e uma durabilidade extraordinária é talvez das técnicas mais duradouras e mais resistentes que ainda hoje podemos encontrar porque é feita à base ou seja o glutinante é usado também à base de cera e isto faz com que como a cera é um material que é um pouco elástico ela permite já é impremiável é resistente de facto à umidade resistente à água etc e depois a sua elasticidade permite que acompanhe qualquer movimentos ou de dilatação ou contração do próprio suporte seja ele qual for e por isso efetivamente nós temos pinturas usando esta técnica de encástica que tem milhares e milhares de anos no mundo antigo portanto fundamentalmente no mundo clássico do mundo grego e do mundo romano ela era extremamente popular nós vemos a técnica de encástica praticamente a ser aplicada em quase todo tipo de suporte portanto já na própria arquitetura como sabem ao contrário daquilo que desde o Renascimento se pensou que efetivamente a arquitetura clássica era uma arquitetura monocromática portanto em que se respeitava a natureza dos materiais e da própria pedra não portanto de facto os monoménes eram pintados portanto esta tradição da arquitetura cromática que depois se mantém durante a idade média portanto depois é interrompida precisamente por este erro de desconhecimento portanto tanto como os pigmentos apareceram aos homens no século XV já está extraordinário como estas pessoas mantinham este respeito pela natureza dos materiais mas não não era assim portanto efetivamente a arquitetura aliás como dentro de aquilo que era a tradição da arquitetura mediterrânica portanto era efetivamente cromática portanto na própria arquitetura em si como depois na decoração nomeadamente dos baixos relevos e também a escultura aliás este foi também outro erro que os homens do Renascimento cometeram julgando que efetivamente que a arquitetura grega e a arquitetura romana também eram na cor da própria pedra mas portanto não hoje em dia aliás tem-se feito alguns exercícios de tentar recuperar um pouco aquilo que era a imagem original de grande parte da escultura clássica tanto da escultura grega como da escultura romana mas aquele que era ou aquele que é efetivamente um dos aspectos mais conhecidos da técnica da encástica é acrescentamente na pintura propriamente dita naqueles famosos conjuntos aliás são centenas se não mesmo milhares que nós hoje conhecemos dessas pequenas tábuas em madeira com retratos portanto que geralmente tinham uma função funerária são geralmente retratos que eram colocados portanto retratos mas polínticos com retratos femininos até retratos de bebés que eram colocados nas múmias dos falecidos portanto embora que isto seja mar que foi encontrada em Elfariúm portanto perto do cargo no Egito é arte romana não é? mas arte romana executada no Egito portanto estas tábuas revelam de facto uma qualidade extraordinária portanto aliás reparem como quase todas elas chegaram em bom estado de conservação até os dias de hoje e que são de um naturalismo extraordinário portanto aliás são exemplares fantásticos da arte da história no fundo daquilo que é arte de retratística alguns tem como no caso deste uma forma mais arredondada para se adaptar ao próprio sarcófago pronto mas a maior parte delas são retratos planos aliás considera-se que estes retratos portanto não foram havia pouca dúvida se estes retratos haviam sido feitos com a pessoa ainda viva ou se eram retratos funerários já depois da pessoa ter falecido mas hoje aquilo que é a tradição mais corrente é que eles eram feitos ainda em vida das pessoas e que aliás muitas vezes até serviam como decoração das suas próprias casas e depois então quando a pessoa falecida eram colocados nos respectivos sarcófagos mas não é apenas o que dizem portanto a pintura a tempra sobre suportes de madeira não é apenas o único caso nós também encontramos a utilização da técnica da tempra também em pintura mural portanto este é um dos casos mais conhecidos é um retrato de um casal o padeiro Terente e Genel e a sua mulher portanto este é um dos uma das pinturas murais que existia numa das casas de Pompeia e que entanto foi trasladado para o Museu Nacional de São Martino em Nápoles portanto podemos ver que a tempra não era só usada em suportes móveis mas também usada em suportes fixos esta tradição da dentáustica ela depois mantém-se durante a Idade Média dura sensivelmente até o século XVI a sua popularidade depois entretanto desaparece provavelmente por causa da concorrência da pintura ao óleo mas depois reaparece novamente no século XVII e XVIII aliás os pintores como o Jericho e o Delacroix voltaram a usar esta técnica penso até na Biblioteca Nacional de Paris portanto usada em suportes fixos não móveis agora bem e por fim chegamos então ao óleo que é naturalmente aquilo que vocês irão encontrar com naturalmente maior facilidade nos diversos espólios com que se depararem agora bem a pintura óleo existe um pouco digamos a lenda que terá sido inventada pelo pintor Jan van Heck o que não é verdade portanto o óleo já era de facto conhecido na antiguidade portanto ele era já utilizado agora o facto é que efetivamente é a partir do século XV século XVI que a pintura óleo volta novamente a generalizar-se por toda a Europa e que também acaba no fundo arrebatar praticamente todo o mercado da criação pictórica em toda a Europa portanto durante pelo menos 400 ou 500 anos o óleo é uma arte portanto que tem efetivamente muitas vantagens quer sobre a tempra quer sobre a encástica ou sobre o fresco nomeadamente por permitir através de volaturas transparentes e da supervisão das volaturas efeitos cromáticos mais ricos é também naturalmente mais duradour que a tempra porque também é impermeável portanto resiste muito mais também à água e à humidade e também permite efetivamente uma ginástica técnica muito superior à tempra não foi o pintor Van Heek que inventou o óleo mas foi ele que acabou naturalmente por se tornar um dos artistas mais conhecidos especificamente por esta técnica este este é um dos retratos mais conhecidos do Van Heek o esposo Arnold Fini tanto é uma pintura usada sob madeira de carvalho portanto naturalmente o suporte que se torna naturalmente mais corrente nesta época é precisamente madeira portanto suporte madeira aliás ele já começa efetivamente a ser usado também em Itália no século XV especialmente em substituição da pintura fresco portanto quer a pintura à tempra quer a pintura óleo vem o suporte móvel isto tem a ver um pouco também com os próprios conceitos arquitetónicos do Urnuleschi a ideia que efetivamente devia haver uma separação clara entre o que era arquitetura e o que era pintura portanto o aparecimento digamos da pintura sob o suporte móvel tem a ver não tanto por uma invenção digamos dos próprios pintores mas por uma nova concepção da arquitetura e é exatamente através do Urnuleschi que ele considera que vamos acabar com esta tradição gótica de misturar artes que são de facto distintas e portanto para que haja uma leitura mais clara da arquitetura portanto a pintura não deve estar misturada com a arquitetura e portanto esta ideia do suporte móvel da pintura como suporte móvel começa de facto a generalizar-se não só na Itália mas também no norte da Europa ora bem portanto o suporte geralmente no norte da Europa enquanto na Itália usa-se mais o álamo no norte da Europa usa-se mais o carvalho geralmente tábuas de carvalho que são usadas ou uma tábua depende naturalmente do tamanho portanto quando a obra é muito grande tem que ser feita uma assemblagem de várias tábuas neste caso foram usadas apenas duas peças de tábuas de carvalho de grão bastante apertado usadas no sentido vertical como aliás era sempre habitual e depois digamos que a madeira é coberta com uma base de gesso e cola animal portanto para imprimibilizar naturalmente a própria madeira que é polida que é polida e alisada e depois então é feito o desenho detalhado da composição com um pincel bastante fino e tinta diluída depois é feita uma imprimibilização da base com uma camada de óleo secante para também proteger o próprio desenho portanto para evitar exatamente quando depois eu estou a aplicar a pintura continuar a conseguir ver o desenho depois começa por fazer camadas inferiores portanto muito opacas portanto misturadas com o branco e depois à medida que vai fazendo as sucessivas velaturas ele vai usando menos branco para tornar efetivamente com que as velaturas sejam mais transparentes e portanto levam mais pigmento e depois por fim a camada superior em que então se dá as formas os rumos e os pormenotes portanto neste caso o manto da figura feminina portanto sabemos que foi feito com mais ou menos quatro camadas portanto no primeiro caso a malakite portanto a malakite como sabe aquela pedra verde portanto que dá precisamente o o pimento verde portanto é usada uma camada opaca de malakite com branco chumbo depois foi feita uma segunda camada portanto com menos branco portanto mais transparente e por fim as volaturas finais com resinato de cobras passemos a Piero de la Francesca devemos um outro exemplo o famoso batismo de Cristo portanto aqui reparem que o Piero de la Francesca ele é um homem muito preocupado com as questões teóricas portanto como sabe nomeadamente a questão da perspectiva portanto fez o primeiro tratado de perspectiva embora não tenha ficado inédito e era homem também se preocupava muito com estas experiências aliás esta questão da experiência na criação artística nomeadamente da criação da pintura é um processo que é muito característico e que nós vamos encontrar na Europa desde o Renascimento até o Barroco entretanto no século XIX quando aparecem as tintas já em tubos já preparadas este caráter experimental dos artistas perdeu-se um pouco infelizmente e portanto o Pierre usa neste quadro uma mistura de tempra com óleo muitas vezes eles usavam faziam estas experiências de mostrar diversas técnicas e que às vezes correu mal aliás foi o que aconteceu com o cérebro com essa obra Última Ceia do Leonardo que todos conhecem e conhecem infelizmente pelas pias razões que é exatamente o estado deplorável em que ela se encontra isso também foi um pouco resultado não só da encúria dos homens mas também um pouco das experiências que o Leonardo fez na obra em si portanto ele também misturou um pouco a técnica do fresco com a técnica do óleo portanto isso também correu mal portanto neste caso como podem ver usou-se uma madeira de álame portanto também conhecido como chupo portanto o processo é exatamente o mesmo portanto é uma tábua com o grão no sentido vertical depois é coberta com gesso e cola também para tornar o suporte um pouco impermeável depois é feito o desenho negro com contornos portanto sem qualquer sombra e depois é uma técnica que nós encontramos com muita frequência sobretudo na Itália que é a transposição do desenho através do cartão picado pois aqui a qualidade não é grande coisa pronto mas conseguem perceber que aquilo são cartões que aquilo é perfurado portanto no fundo é o antepasado do papel químico em que se faz o desenho e aquilo é perfurado depois passa-se com o carvão em pó depois passa pelos buraquinhos e portanto fica o desenho picotado aqui não se consegue ver muito bem mas dá para perceber que aquele picotado é exatamente o desenho que é suposto portanto era uma das técnicas que era usada com grande facilidade e portanto permitia efetivamente uma transposição do desenho para um outro suporte depois temos então reparem que ainda se utiliza esta ideia de fazer a base das carnações a verde e portanto são feitas aqui as carnações as cujas bases das roupas das asas etc e depois então por cima é que se fazem as carnações das folhagens e isso começa a dar os pormenores aliás reparem que portanto o pigmento como sabem com o tempo começa a perder qualidade nomeadamente começa a perder opacidade e começa a ficar mais transparente portanto hoje em dia de facto nós podemos ver aqui do fundo que era a base das obras deste período portanto daí de facto as figuras de materiales aparecerem com aquele tom esmerdeado portanto reparem aqui nesta figura de Cristo reparem que a barba também já começou a perder a opacidade portanto começa a saber já a transparência não só a cara mas também a manga do braço direito e aqui também portanto as figuras do fundo não varam grandes modelados aqui neste São Miguel portanto também mais uma vez feito também sob madeira da Alam temos uma diferença a partir daqui ele começa a usar para a base das carnações uma cor castanha em vez do verde o que naturalmente acaba a provocar como podem reparar também tons bastante mais quentes aliás aliás há aqui uma figura do fundo como esta em que se vê exatamente o que era a base ou castanha isto agora serve apenas para ver um pouco como também usando por vezes o mesmo médium portanto neste caso o óleo o resultado pode ser diferente de acordo com a técnica que cada artista utiliza agora nós vamos ver por exemplo dois exemplos um artista italiano que é o caso do André da Castanha e comparar com o pintor do Norte da Europa com o pintor flamenco para ver como efetivamente a técnica é diferente embora usando o mesmo médium portanto isto é um retrato de homem portanto em que a usada tem braço de madeira portanto o processo que nós já vimos portanto é uma tábua no vertical neste caso como uma obra pequena era uma tábua só portanto sem sem haver necessidade da assemblagem portanto estava coberta com com o tal preparo de gesso muitas vezes de gesso e cola portanto desenho executado sobre sobre o suporte e depois o que é que faz portanto na Itália portanto não só o André que elas têm mas como era uma obra vital na Itália portanto nós esperamos sempre que elas começam pelas carnações portanto geralmente as figuras as mãos os pés etc portanto começam as carnações e então só depois é que se faz o resto vamos comparar por exemplo com um retrato do Roger Van Der Veden este retrato da Marie de Valangin portanto neste caso é óleo sob madeira também sob uma tábua única portanto começamos precisamente também com o desenho aplicado sobre a fina camada de gesso e reparem que no Norte da Europa ao contrário começa-se por fazer ao contrário do que se fazia na Itália tanto ou seja não se começa pelas carnações mas começa-se sim pelos acessórios e pelas roupagens e onde nós vamos de facto ver que há um trabalho de facto muito minucioso e muito sistemático de usar exatamente estas potencialidades do bólio que é o trabalhar de volaturas sobre volaturas portanto agora temos de facto a pintura em que é dado o fundo escuro começamos pelas ondas mais escuras do vermelho do cinto e também uma mecha escura para o vestido depois em que é de facto começando a dar já com cores muito transparentes em que é feito o rosto depois começamos com algumas volaturas na parte do cabelo portanto também naquele véu e depois por fim o retoque final portanto pode haver de facto são maneiras de trabalhar bastante diferentes ora bem o maneirismo mantém efetivamente o domínio da pintura a óleo aqui não temos de facto grandes novidades em termos de médium portanto o médium que acabou por ser considerado o médium por excelência é de facto o óleo em termos de suportes portanto como sabem aparece um novo suporte quer dizer novo entre aspas mas começas a generalizar a substituição da pintura sobre madeira pela pintura a tela aparece a partir daqui embora claro em Portugal só chega no século XVII mas na Itália começa a aparecer efetivamente a pintura sobre óleo sobre tela aquilo que vai caracterizar o maneirismo são mais diferenças a nível estilístico do que propriamente a nível técnico e nomeadamente pela criação de uma nova tipologia que é o novo paradigma de beleza feminina e também uma aquilo que no fundo é aquilo que se considera a parte mais anticlássica do maneirismo que é uma distinção completa daquilo que era a regra das proporções do corpo humano portanto geralmente as proporções como sabem eram as sete cabeças as sete cabeças e meio portanto agora repara que as figuras são de facto muito mais guias e temos uma proporção que vai para as oito cabeças e meio portanto as figuras são de facto muito mais alongadas também mantém-se ainda a grande popularidade da pintura ao fresco embora muitas vezes já com mais frequência o seco fresco o falso fresco como aliás se nota aqui portanto em que de facto grande parte do pigmento já desapareceu por essa mesma razão aqui temos neste caso do El Greco já a utilização do óleo sobre tela portanto aqui apesar do suporte ser diferente relativamente à madeira mas o procedimento é mais ou menos o mesmo portanto também a tela também tem que ser impermeabilizada portanto através precisamente de uma camada de gesso misturada com colas que é aplicado neste caso com espátula e depois há uma tendência que nós vamos encontrar também a partir daqui que vai durar até o Barroco que é não trabalhar diretamente sobre a tela branca ou neste caso sobre ocupar o gesso branco talvez por isso criar uma certa confusão portanto geralmente eles costumam sempre usar bases escuras e trabalham justamente sobre essas bases neste caso usando o roco vermelho e portanto no fundo a base da tela fica assim fica uma mecha toda completamente escura onde de facto depois se faz o desenho a carvão portanto não sobre o branco mas sobre esta base óculos castanha e aqui trabalhamos ao contrário trabalhamos do escuro para os brancos portanto são dadas de facto estas zonas mais claras dos brancos das luzes depois vão sendo feitas algumas volaturas com óleo no caso com o pincel duro as curações são muito inspiradas naturalmente na cenografia e na perspectiva usando o azurito os tons de carne portanto já são feitos à base de branco chumbo e também de negro carvão com toques azulados nas sombras como podem reparar ali reparem que não há uma pintura muito definida é usada muito à base de pintura de mancha uma pintura muito mais rápida como aliás falei aqui perfeitamente neste pormenor do Cristo em que numa técnica de facto já muito moderna nós conseguimos perfeitamente já ver no fundo aquilo que é uma espécie de caligrafia da própria pintura ou seja nós podemos reparar exatamente qual é o traço que o artista faz na própria superfície isto é extremamente interessante porque é no fundo o nascimento daquilo que nós podemos considerar como o assumir da pintura como uma arte plástica já não é aquele conceito relascentista da pintura como uma janela sobre o mundo não é como um espelho sobre o mundo não mas é que a pintura começa pouco a pouco a assumir-se como plástica e portanto quando nós vemos uma pintura não vemos apenas aquilo que está lá representado mas também podemos apreciar a própria técnica do artista e efetivamente como se fosse uma espécie de um diário ou de um registro de como aquilo foi feito e como foi sendo feito ao longo do tempo no caso do barroco portanto esta tendência de usarmos com muita frequência as bases escuras ou castanhas escuras mantém-se portanto mesmo no caso do Velasquez portanto a partir daí então é que se começam a fazer as zonas de luz e depois as zonas de couro com pincéis mais mais suaves depois com pincéis mais pequeninos vem-se assinando alguns detalhes e claro nesses pequenos objetos há uma técnica mais mais decorada e mais mais afojada não é? estes são apenas alguns exemplos para vocês perceberem como efetivamente cada artista tem uma técnica diferente e que isto nos pode ajudar qual é o interesse disto? é para perceber que o conhecimento da técnica pode nos ajudar a tratar uma obra portanto precisamente pela técnica que é utilizada e também nos pode ajudar naturalmente a identificar o próprio artista o caso do rubantes portanto ele usa madeira o suporte a madeira como aliás ainda se mantém muito em voga no norte da Europa neste caso são duas tabas de carvalho também com grão vertical que depois são imprimibilizadas mais uma vez também com gesso e cola de animal depois que é polida depois é feito reparem aquilo aqui já não uso o desenho a base é já uma pintura então isto é para perceberem que às vezes as pessoas utilizam algumas técnicas tipo o raio-x e dizem ah isto não tem desenhos de subjacente depois não tem porque muitas vezes a partir desta época a pintura é feita à prima isto é para perceberem que depois houve aqui uma pequena junção de uma madeira para aumentar o espaço do retrato mas depois ficou tapada pela própria moldura mas com alguns traços individualizados com um pincel fininho aqui o que é engraçado é que ele usa muito reparem a utilização de lacas vermelhas e o carminho justapostas para dar as sombras portanto reparem que as sombras aqui de facto isto não tem assim uma grande qualidade pronto mas as sombras são dadas em tons rosas e vermelhos e é o que faz com que esta imagem seja extremamente quente portanto aqui no rosto dá a ver se veja um pouco melhor um outro exemplo do Rembrandt como sabe o Rembrandt utiliza o óleo muito espesso portanto muitas vezes usado em camadas também espessas o que faz com que utilize muitas vezes tela com grão mais largo portanto tem que ser efetivamente uma tela com grão mais largo para poder exatamente aguentar não só o peso como também aderir com que o pigmento possa aderir melhor ele também usa estes fundos sempre castanhos bem que depois então é dada a distribuição das luzes das sombras etc depois com sucessivas velaturas isto é mais ou menos o rolo das cores que foram usadas portanto não é assim muito importante e utiliza também já uma grande variedade de pincéis portanto pincéis mais grossos ou pincéis mais finos portanto exatamente a parte da peddura que ele quer dar maior pormenor ou ou menos pormenor portanto aliás eu utilizo muito esta técnica que aliás é quase já pré-impressionista que é dar sugerir muitas vezes a forma que é quase apenas sugerida e que de facto ao longe nós vemos como uma forma bem definida mas depois que nos aproximamos vemos que aquilo praticamente são apenas manchas de sombras ou de luz apenas agora para terminar o caso do vermer que também tem uma técnica diferente portanto utiliza de facto a pintura a tela que é esticada numa grado e é coberta também com um preparo de GSI de colas agora o que é diferente é que utiliza a câmera escura ou seja a imagem não é decalcada o desenho digamos não é decalcado portanto ele tem uma escura em que a própria imagem como se fosse um projetor de slides portanto em que é projetada a própria imagem sobre a tela portanto ele pinta sobre essa mesma imagem portanto ele começa também por dar as zonas de cor de uma forma mais plana em vez do desenho portanto aqui de facto não há desenho subjacente portanto aquilo é pintado logo diretamente através de sucessivas voaduras dando alguns toques de luz com branco ou amarelo de chumbo esta questão da cor da base é extremamente importante embora a gente não veja portanto como falámos há pouco da utilização do verde com base das castenações ou da utilização dos castanhos ou dos óculos aquilo portanto não se vê mas depois vai ter uma grande influência depois no resultado final através das sucessivas voaturas porque depois o aspecto mais quente ou mais frio do resultado final tem muito a ver com aquilo que nós fazemos por baixo e reparem que não é por acaso que eu utilizo muito o verde para a base da saia mas depois as sombras acabam por ter esta tonalidade esverdeada ou de acordo com aquilo que se queira reparem também que aquela mão que parece de facto uma mão perfeita vista ao fundo portanto quando nós nos aproximamos vemos praticamente que aqui não há uma grande precisão anatómica portanto é apenas manchas de apontamentos de luz e de sombra pronto depois temos de facto esta grande variedade de texturas reparem como também utiliza uma base esverdeada para dar as carnações portanto que faz com que efetivamente aquela parte da sombra do pescoço ainda tem esse aspecto extremamente esverdeado este quadro de facto é um quadro extraordinário porque dá a ideia talvez precisamente pelo que ter usado essa técnica da câmera escura de que isto nos parece quase um instantâneo fotográfico aliás este é um enquadramento extremamente moderno é um enquadramento que nós só vamos voltar a encontrar mais tarde na obra de um degasse até ver como sabem pela influência da própria fotografia em que nós encontramos a imagem da figura em que está acostada e que ela está olhada para alguém há de facto uma presença aqui mas que a presença não é revelada não nos é revelada a nós nós vemos que está ali alguém mas não o vemos o que está de facto dessa imagem em termos de composição de facto extremamente moderno porque mostra como se fosse um instantâneo fotográfico como alguém que é captado no momento como um clichê fotográfico ora bem pronto temos aqui então uma hora de corrida vamos então fazer um pequeno intervalo de meia hora então voltamos dentro são 11h30 portanto ao meio dia continuaremos então a segunda parte da sessão muito obrigado tchau tchau